A tarde vem caindo Quero ver anoitecer Carregando a minha cruz Sempre estou com meu Jesus Não importa meu amigo Que ao anoitecer Eu prossigo caminhando Jesus é meu Sorrindo pela estrada Sou feliz com minha cruz Vou cantando, vou louvando Ao meu querido Jesus Não importa meu amigo Já anoiteceu Eu prossigo caminhando Jesus é meu Caminhando pela estrada Sempre estou com meu Jesus Levando a minha cruz Levando a minha cruz Jesus é meu Eu prossigo caminhando Eu prossigo caminhando O que é isso?